Palavra Bá, é então Não saia daí, daqui a pouco Mais músicas com você A sua rádio Amanhecer eu quero ter o teu sorriso Me agradecer, eu quero ser os outros também Quando a gente chegar, a gente vai arraiar A dor, tudo bem Sua saúde está em primeiro lugar A Clínica Ototológica Vem Assumir Promociona a você Um sorriso bonito e saudável Clínica Ototológica Vem Assumir Passa na bandeira Centro GQ Vem Assumir, Vem Assumir Porque a felicidade do seu rádio mora aqui Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil, basta instalar o aplicativo Rádios Net Em seu smartphone ou tablet Você vai ouvir nossa emissora E outras milhares do Brasil e do mundo O Rádios Net é de graça E está disponível para Android e iOS No site radiosnet.com Moderna, alegre, criativa e atual Sociedade com programas e entrevistados muito especiais Se link em nosso site www.jrradio.com.br Aqui é com nós Coronavírus, tire suas dúvidas e fique seguro O coronavírus é mais perigoso para as pessoas mais velhas Cuidadores e familiares de idosos devem redobrar a atenção em relação à higiene das mãos e das roupas Também correm mais riscos pessoas com doenças pré-existentes como diabetes, hipertensão ou com baixa imunidade Fique atento aos sintomas, são semelhantes aos da gripe Em caso de dúvida, ligue 136 Uma parceria Rádio Senado Coronavírus, tire suas dúvidas e fique seguro Os primeiros sintomas do coronavírus podem demorar até 14 dias para aparecer Evite sair de casa se observar o surgimento de sintomas de gripe Se precisar tossir ou espirrar, cubra ou analise a boca com um lenço ou com a parte interna do cotovelo Evite beijos no rosto, abraços ou apertos de mão Em caso de dúvida, ligue 136 Uma parceria Rádio Senado Coronavírus, informe-se para ficar bem Alguns cuidados básicos podem evitar a propagação do coronavírus Proteja a boca ao tossir ou espirrar Não compartilhe objetos pessoais Mantém os ambientes bem ventilados E largue as mãos com sabão frequentemente Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente Uma parceria Rádio Senado Coronavírus, informe-se para ficar bem Os primeiros sintomas do coronavírus podem demorar até duas semanas para aparecer Eles são parecidos com os da gripe Fique atento à ocorrência de febre, tosse e dificuldade para respirar Quando antes do diagnóstico vier, mais fácil será o tratamento Uma parceria Rádio Senado Coronavírus, o que você precisa saber e fazer O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel Cubra a nariz e boca ao espirrar ou tossir Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente Caso apresente sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde Ministério da Saúde, Governo Federal Coronavírus, informe-se para ficar bem Alguns cuidados básicos podem evitar a propagação do coronavírus Proteja a boca ao tossir ou espirrar Não compartilhe objetos pessoais Mantenha os ambientes bem ventilados E lave as mãos com sabão frequentemente Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da vida Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente Uma parceria Rádio Senado Estamos de volta com excelência em músicas e qualidade J.R. 9.2 A partir de agora Na sua J.R. Rádio Você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia Brasil e do mundo Programa é hora de notícias Com Wilson Novaes Eu sou uma J.R. Rádio Senado A J.R. Rádio Senado Cripe A J.R. Rádio Senado A J.R. Rádio Senado A J.R. Rádio Senado Bom dia a todos, estamos começando mais uma edição do programa Hora de Notícias hoje em novo horário horário que a gente vai passar agora a apresentar o programa de segunda a sexta a partir das nove até as dez da manhã, lembrando do programa transmitido aqui para JR Rádio, você pode acessar olha o site aqui do meu lado também você pode baixar o aplicativo que é JR Rádio Web aplicativo gratuito para você ouvir nossa programação musical e você que acompanha a gente com imagem e som pelo Facebook deixe a sua curtida, mande comentário compartilhe o vídeo e participe com a gente hoje quarta-feira dia 15 de abril começando mais uma edição do Hora de Notícias muito bom dia Wilson Lavares Bom dia para você Rony Brian hoje dia 15, metade do mês de abril e nós estamos aqui para mais informações você já destacou a questão de estarmos agora em novo horário é importante a gente frisar isso para aqueles que nos acompanham assiduamente e a gente está aí nesse novo horário a acomodação necessária por conta de algumas alterações nas nossas a nossa quarentena a tarde a gente dedica mais ficar em casa e é necessário isso e não fazer esse deslocamento até porque outros programas que a gente retransmite aqui nesse ao vivo eles estão também suspensos só estamos fazendo o Hora de Notícias em razão de tudo isso e buscando dar a melhor possível segurança a todos nós nós estamos por aqui para levar até você esse programa de todas as manhãs já a primeira dica com relação a tirei a máscara apenas porque estou me dirigindo a você para não trazer qualquer dificuldade no áudio mas a máscara é fundamental em qualquer deslocamento que você faz se for na rua for no estabelecimento comercial não deixe de se proteger e proteger as demais pessoas essa máscara inclusive eu estou apresentando aqui mas não vou utilizá-la mais porque é uma máscara descartada vou fazer o descarte correto e vou fazer uso de uma outra máscara que eu já tenho aqui limpa higienizada para estar fazendo a utilização dada a importância que entendemos que tem o uso da máscara é um fator de proteção individual a você e a sua família eu já estou começando eu não era acostumado nós não éramos acostumados a ver pessoas nas ruas com máscaras só havíamos pessoas assim doentes quando saía de um hospital quando íamos a uma instituição de saúde hoje é muito comum e eu já passo a estranhar quando eu vejo alguém sem o uso da máscara eu passo assim em algum lugar como passei agora ali no bairro e vi muitas pessoas numa obra numa construção e todos sem usarem a máscara e eu já sinto algo estranho no ar o detalhe que eu tenho é de me intrometer como cidadão desse ouvinte pega uma máscara e se vocês não conseguirem peça a alguém vocês acham que é complicado mas a gente também teme a reação das pessoas que podem não receber bem essa orientação ainda tem esse lado que tem que ser observado é verdade é verdade é uma realidade nova a gente está se adaptando tendo que se adaptar rápido o que você falou é bem pensado que a gente só via o pessoal com máscara assim quando passava a matéria do pessoal lá na China na Ásia já teve outras gripes assim ou então em São Paulo o pessoal usava muito aeroporto etc agora numa realidade que de jeito que é nunca imaginei passar por isso mas a gente tem sim que se adaptar e utilizar a máscara porque é uma proteção que a gente precisa porque o vírus vem aumentando de casos proteja você proteja a quem você ama é muito importante e nós vamos já conferir algumas notícias que o blog de Quer Repórter traz nesta manhã nós sentamos atualizando a todo momento com as informações pelo mundo pelo Brasil e a Petrobras reduziu valendo a partir de hoje o preço dos combustíveis nas suas refinarias de acordo com a estatal a gasolina teve um corte de 8% e o diesel 6% com isso a queda acumulada da gasolina neste primeiro trimestre quatro meses do ano está sendo 48% e o corte para o diesel no acumulado 36,4% 35,4% com essas reduções que tem sido periódicas que a gente diga-se de antemão não tem sentido em muitos postos que a gente vai na nossa cidade principalmente mas alguns dentro da livre concorrência do mercado varejista já pode ser sentida algumas mudanças vi hoje num site de Salvador que um posto localizado na avenida Anitta Garibaldi ou Rio Garibaldi no Rio de Salvador já vendia conseguia vender a um preço que febrou a 4 reais que é a marca histórica nos últimos falavam até que chegou a 5 reais em algum lugar mas ela chegava a 3,96 nesse posto lá na Garibaldi em Salvador a média que se coloca para a venda do produto nós estamos falando de Salvador 4,35 a 4,37 então a gente vai fazer uma pesquisa local para sabermos como está o comportamento em GQ entendemos tudo que é colocado questão dos impostos isso, aquilo aumento disso aumento daquilo mas se teve a redução do produto não é verdade não justifica que algumas pessoas também não busquem a redução livre que ocorresse mas vamos aguardar para ver outra informação você ontem tomou conhecimento a segunda informação do blog GQR repórter que a Secretaria de Saúde do município através da assessoria de imprensa da prefeitura divulgava na noite de ontem dois casos confirmados do coronavírus aqui na nossa cidade esses dois casos com pessoas profissionais de saúde a parte que tem sido atingida diretamente são esses profissionais que trabalham na labuta para salvar vidas para atender pessoas uma pessoa de 59 anos outra de 48 reside nos bairros GQR eles entraram nessa relação de casos confirmados em GQR do Covid-19 e de acordo ainda com o site da prefeitura esses pacientes tem sintomas leves da doença e em função disso eles não foram encaminhados para a internação hospitalar eles permanecem monitorados acompanhados em isolamento domiciliar em casa enquanto os protocolos são observados é evidente que nesse rastro ou seja dessas pessoas com quem eles estiveram com quem eles conviveram a família com os colegas de trabalho é preciso que esse trabalho seja feito para evitar que muitas outras pessoas estejam cometidas e não tenham conhecimento e passem até para terceiros para outros para muitos outros muitos outros sim agora o Wilson uma dúvida que eu fico não sei se foi explicado aí se já sabem de quem esses profissionais da saúde contraiam o vírus porque eles trabalham no hospital estão ali se tem já algum caso ali dentro que possa ter passado para eles eles provavelmente pegaram dentro do hospital então é uma preocupação a mais é mais uma preocupação isso é um fator assim de extrema preocupação qual foi o paciente de quem você pegou a doença para você levar adiante esse é um fato Jennifer Hatler que é uma mulher americana 44 anos e se torna a primeira paciente a tomar uma vacina contra o novo coronavírus ela tomou de forma voluntária assinou um documento assumindo total responsabilidade segundo ela 49 páginas foi aplicada em duas doses no intervalo de 28 dias em um laboratório de Seattle nos Estados Unidos ela trabalha como gerente de operações de uma empresa tem inconsciência dos riscos é mãe de dois filhos e quando ela soube do recrutamento ela se ofereceu ela disse assim estamos todos tão fora do controle e potentes nesse momento acho que isso me deu um motivo para me manter firme para sentir que poderia ser útil ela declarou pelo Instagram numa entrevista também que ela concedeu e essa senhora tomou aí essa vacina é a Mina 12 de 73 é o nome que foi dado e a vacina é desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa americano lá em Washington a Gene que conta com outros 44 pacientes adultos eles precisaram e ela foi a primeira a assinar um termo de responsabilidade 45 páginas dos riscos para ela ter consciência do experimento entre eles há a chance dela ser mais vulnerável a partir da vacina e contrair a doença posteriormente mesmo assim ela disse que estava tranquila era paciente número 1 ela passa a ser monitorada um ano e não há qualquer perspectiva para que essa distribuição de vacina se torne para todo geral assim para todo mundo por enquanto ela vai ser a pessoa monitorada para isso aí ela diz assim independente da maneira como vamos chegar à vacina terei orgulho de ter feito parte desse processo que é o de tentar salvar o mundo as pessoas do mundo com a vacina corajosa ela que pessoa desprendida da própria vida exatamente e na Bahia ontem até ontem 26 casos a gente saiu do programa ontem 18 horas falando em 24 nós chegamos em casa mais de dois casos que aumentaram esse contingente de pessoas dois resultados uma mulher de 84 anos que residia na capital baiana foi a vítima fatal e uma outra paciente de 62 residente em Itapé essa senhora tinha alguns problemas de doenças e veio a falecer internada no hospital público de Ilhéus ela estava desde 3 de abril então 26 mas temos doitinho daqui a pouco daqui a pouco sendo atualizado entre 10 e meio dia vamos ver o que o pessoal está falando aqui o Isabel Castro mandando bom dia a todos Dourado do Bem ontem a gente exibiu o vídeo dele pelas ruas de GQR ele fala que a área de saúde sofre diretamente com a negligência governamental prevenção e investimento está aí o Dourado do Bem ele postou até uma matéria aqui em teste e remédio conseguiu matar coronavírus em 48 horas será? pergunta ele vamos ver porque parece muita notícia eu tenho muita preocupação com essas notícias assim porque tudo tem que ter fundamento a gente falou de isso eu não vou ficar toda vez desmitindo comentando eu não tenho uma opinião no seu médico no seu infectologista como continuo dizendo mas ela seria muito simples o mundo está se rendendo uma doença e de repente o remédio da malária o mel porque resolve está sendo estudado Deus ajude que os estudos saiam uma as fiques que colocou o seguinte que chá de limão era o antídoto para o coronavírus hoje já está desmentindo mas imagine quantas pessoas que receberam isso não passaram a entender que o chá de limão pode realmente tirar desse risco matar o vírus hoje eu conheci com uma pessoa Rony Breimer e ouvintes e internautas amigo idoso se classifica como idoso batalhador informal e batendo um papo a distância com ele ele ia para a rua e não estava usando a máscara e eu perguntei ele por que ele não usava se ele estava tendo dificuldade para comprar ou porque eu poderia arrumar para ele porque ele arraba muito não, não eu vou ver e aí desconvessou aquela coisa do cara que fica reticente a usar tem até vergonha de usar confusou aí eu falei e aí tu não está se protegendo não fulano rapaz eu estou agora direto com a cabeça de ar mastigando amigo onde é que tem cientificamente qualquer prova de que a cabeça de alho vai impedir de você pegar o coronavírus se você se expor então infelizmente é uma crendice até popular que infelizmente é terrível e agora além de terrível nós temos as redes sociais que permitem que isso faça uma corrente de pessoas que começam a acreditar começam a difundir começam a informar eu prefiro ficar no aguardo de que a medicina primeiro a gente entregar a Deus sem a decisão maior não tem nem a medicina resolve para uns a medicina a ciência é que vai encontrar a cura para isso e vamos esperar por isso exatamente tem uma pergunta aqui Wilson da norma Sueli ela diz o seguinte bom dia você acha que com o aparecimento desses casos nos leva a refletir no comentário de Ana Célia que depois desmentiu tudo beijos a norma Sueli a gente mostrou inclusive o vídeo ontem foi algo que repercutiu bastante quem dia que é e essa é a pergunta dela o nome eu ontem acompanhava o vídeo primeiro o áudio do que a norma falou segundo eu vi o vídeo ela lendo eu imaginei que ali ela alguém a orientou não que eu estou dizendo que ela não poderia responder aquilo mas eu imagino que ela sofreu muita pressão na medida que ela passou a informação que não tinha comprovação técnica e você não pode especular uma coisa tão grave se você chegar e dizer assim olha naquele lugar eu soube por alguém que trabalha lá que está morrendo não sei quantas pessoas você precisa ter um dado concreto é quando você fala assim está morrendo um dia desse mesmo um me ligou olha o hospital está morrendo eu falei essas pessoas que estão morrendo que você está dizendo estão sendo enterradas aonde? não é? parente de quem? porque a primeira a primeira pessoa que iria reclamar diz olha morrendo aqui pessoas que estão morrendo e os familiares uma morte é uma morte para cada família então você tem que ter a prudência se você não perguntar enorme e você está querendo a informação se eu acho que tem um número maior do que os dados oficiais apontam isso eu tenho absoluta certeza não que ninguém esteja com o simples interesse de abafar ah vamos abafar porque não precisa que a população e é claro que se tem um cuidado muito grande para não haver um pânico geral na população agora é preciso entender também o seguinte primeiro foi a questão de que os exames eram feitos exclusivamente com as amostras que vão para o LACEM e são amostras de toda a Bahia temos absoluta certeza que o laboratório central da Bahia não tem condições técnicas de ir na na rapidez com que se espera dar todos esses resultados da Bahia inteira casos da Bahia inteira umas cidades muito mais outras muito menos então em razão disso meu entendimento é que nós temos um número maior a ser divulgado paulatinamente de pessoas do que o que até agora foi divulgado e quando for feito o teste rápido aí vai ter a possibilidade de surgirem surgir um número maior de casos esse é meu entendimento porque o teste rápido vai apontar em 15 minutos então o que ainda é dúvida que iria a bolsa e tal é tanto que o teste rápido a orientação que é passada pelos médicos é que ele seja refeito algumas vezes ele pode um primeiro dar negativo em seguida vir outro e dar o positivo então as coisas precisam ficar esclarecidas e em relação ao que a amiga está pedindo a informação meu pensamento é esse com o teste eu digo isso porque eu fiz um contato eu até noticiei aqui no nesse programa a hora de notícias que eu fiz um contato com um amigo meu que é nosso aqui de Jiquié conterrâneo ele mora nos Estados Unidos eu fiz um contato com ele pela manhã para perguntar ele como é que estava lá ele com a família na cidade de Atlanta Atlanta nos Estados Unidos ele falou olha o Wilson eu estou aqui na CNN agora ligado tem 370 casos confirmados falei e aí para não aqui é uma cidade turística grande próximo da Disney World próximo de de uma série de lugares turísticos e tal e o controle aqui está tão forte que acreditamos que esse número ainda é pequeno e tal a tarde a tardinha eu tornei a conversar com ele ele disse assim estou aqui barbarizado eu falei o que é aqueles 300 e pouco que eu te falei está em 3.700 porque o governo disponibilizou o teste rápido e a partir daí começou a fazer o teste rápido e aqueles todos os resultados que ainda estavam sem serem divulgados começaram a ser divulgados e o detalhe chegaram testes rápidos aqui no no Prado Valandades na medida que começar a ser feito tenham certeza que tudo que está represado tudo que está contido em termos de informações vai começar a surgir vai começar a surgir só que em tudo nós temos a desconfiança é a desconfiança que eu começo a dizer assim a desconfiança na classe política muitas pessoas tudo entende que a classe política mostra o que é mais confortável o que é mais cômodo para ela então diante disso tudo fica a crer que está se fazendo e tal e as colocações feitas por Dona Anacélia que eu tenho o maior respeito a Dona Anacélia procurei informações e colegas dela ou ex-colegas que ela está aposentada me falaram com uma pessoa do bem mas ela foi pelo que hoje me confidenciou uma colega amiga dela colega lá do Prado Valandades quando ela trabalhou tantos anos lá e disse assim olha é uma situação que nós que estamos com medo nós estamos com medo ela me falando a gente às vezes conversa muito conversa com parente com amigo e tal e tal e a gente pode realmente falar isso e ela deve ter falado aquilo tudo que ela disse que não tinha interesse de tomar a opção que tomou mas ela depois parou para pensar e raciocinar se ela não tem dados precisos ela é uma funcionária aposentada ela é membro do Conselho Municipal de Saúde não era mais prudente que ela buscasse a forma de comprovar tudo que ela disse ao invés dela jogar no ventilador eu vi que voltar para ela é isso que é o cuidado nós eu, você e todos os profissionais de imprensa até aqueles mais afoitos alguns que andam atrás de dar a notícia primeira mão que a gente chama furo tem muitos colegas que acho que não estão dormindo para dar a primeira notícia de um caso de uma morte eu sei que tem isso é ter que cuidar eu mesmo qualquer informação Rony eu flutuco minhas fontes em termos de ligar tem uns que não querem falar eu tenho muitas pessoas que moram aqui vivem aqui trabalham nessa área tem pessoas em todas as áreas tem veracidade não tem veracidade está feio o negócio está bom como é que está as pessoas me informam tem uns mais né que jogam joga mesmo tem uns mais tranquilos bom informando agora Lúcio sobre esse caso eu tenho até uma postagem aqui que a prefeitura fez no seu instagram uma mudança em relação a divulgação do boletim epidemiológico da cidade vou até mostrar para o pessoal aqui sobre o boletim epidemiológico da covid-19 porque a prefeitura é o oficial da prefeitura a página da prefeitura no instagram você pode ir também acho que eles postaram no site também aí diz aqui o seguinte a prefeitura de Jequié através da secretaria municipal de saúde informa que a partir desta terça-feira ontem no caso não estará mais divulgando os dados relativos ao coronavírus por meio do boletim epidemiológico local todas as informações referentes ao covid-19 do município de Jequié estarão sendo divulgadas através dos boletins diários emitidos pela secretaria estadual de saúde né então está aí nota da prefeitura pois é ótimo isso vem bem a propósito nós estamos tentando atualizar diariamente pelas informações da secretaria de saúde do estado que é a CESAB e no blog a gente coloca muitas vezes coloca a informação do município e alguns nossos internatos que são muito precisos sim porque as pessoas ficam contando ficam fazendo conjecturas de tudo né aí um leitor aí do blog está até nos comentários ele diz como é que a prefeitura está dizendo que é o primeiro o segundo caso quando já teve porque estava tendo uma confusão nas informações você ia no boletim oficial estava lá um caso de janeiro um caso que a prefeitura já tinha divulgado que foi testado negativo negativo e continuava esse caso anotado porque não foi retirado então se hoje tem dois casos que onde a prefeitura divulgou esses dois casos vão contar como quantos hoje três casos muita gente é muito mais do que isso então é preciso que por mais que os municípios se sintam ou queiram estar para e passo com as informações e dando a devida transparência a tudo é preciso ter cuidado e eu acho que a decisão tomada agora ela foi tardia mas foi depois dessa confusão toda que está havendo aí e os bastidores estão efervescentes é o mais prudente o município tem a secretaria municipal tem o ANSIERES e encaminha para Salvador fica com as suas anotações e acompanha e sai do boletim como outros estão fazendo agora município dá a informação o prefeito vai para a coisa eu sentar numa mesa para dar a informação do secretário gente bora trabalhar bora trabalhar para tentar manter os números bem acomodados passar a informação precisa e trabalho o que nós estamos precisando de trabalho eu vou ser franco é menos conversa é porque nós aqui temos que trabalhar conversando é nossa profissão o senhor médico o Hebraim não é enfermeiro não é médico não é de hospital não é agente de saúde fazendo nossa parte a nossa é conversar agora os agentes de saúde os agentes públicos tem que ir para linha de trabalho quando trabalhar não precisa aparecer não precisa ficar todo dia dando explicação para lá para cá porque nessa hora que está levando uma hora dando explicação muitas vezes está deixando de fazer o trabalho na prática então eu acho saudável essa decisão desse boletim que agora passa a ser um controle estadual porque aí se houver discordância de números o estado vai ter que se explicar do que cada município ficar dando a explicação o estado já teve o caso o caso foi em Piau lembra? aquele caso em Piau aí os blogs pá porque o blog vai né a notícia precisa pegou a informação quem passou a secretária de saúde em Piau horas depois vem a informação que a paciente era de Japomirim de Japomirim ficar a 200 metros 500 metros de Piau é só uma ponte ah, eu entendi atravessa Itajapomirim que já é de Itajibá para chegar a Itajibá é muito mais longe do que vir para Piau fazer feira a paciente não é de Piau não mas já circulou a notícia ela foi atendida em Piau se ela transmitiu para alguém também tem esse desencontro de informação eu não estou aqui para ensinar a ninguém não eu estou aqui conversando é nosso espaço pode dar problema então o que foi agora decidido é o mais correto é se manter na reta guarda da informação ter todos os dados em mãos na hora que precisar do esclarecimento mas aguardar os boletins não tem que o município está preocupado em sair na frente né eu vou sair na frente a primeira notícia que ele vai dar sobre nós não não se está nesse momento cogitando isso não o mais importante é você dar a informação precisa e além da informação precisa é você oferecer condições de atendimento acompanhamento monitoramento e se possível salvar a vida da pessoa que está cometida e dos seus familiares dos seus amigos esse é que todo mundo quer sem dúvida sem dúvida agora o meu subiço pode também dar margem ao pessoal que está falando a prefeitura está escondendo os números o boato que estava rolando é melhor pensar isso é melhor pensar isso do que informar errado o grande problema é informar errado se informar errado é dar uma confusão porque começa a receber as críticas lá de cima do governo do estado e aí desce pra cá e tal Jair Silva Gonçalves bom dia pra você Mice Frois sempre mandando um bom dia aqui pra gente Maciel Dias também Dourado do Bem você já falou aí presente professor é uma figura Dourado é preciso preparar o psicológico é verdade viu Dourado a gente já está assim naquele limite rápido tem hora que tem estraiar porque até se achar cura o comportamento mundial não será o mesmo eu concordo em gênero número e grau com você nós vamos mudar muita coisa temos que mudar agora nós não podemos é meu pensamento depois disso não nos alegrar não é perder nossos sentimentos ao contrário nós irmos assistir ouvir assistir prestigiar uma boa música a música que você gosta nos lugares interessantes os artistas voltarem todos pra trabalharem no público o artista está fazendo muita live mas nada melhor do que você ver você vibrar com o artista o calor humano você ir pro estádio de futebol você ir pro teatro você ir pro cinema assistir a um bom filme isso é fundamental isso faz parte da vida a vida não é só sofrimento não é só tentar arrumar dinheiro não é só a bolsa família não pra comer não é só isso a vida reúne uma série de situações então a gente precisa que isso aos poucos também mude nosso comportamento senão nós seremos um país e olha que nós somos um país alegre não é com exceções aí mas um país alegre e nós vamos tornar um país feio triste horrível pior do que o que a gente já passa aí tanta coisa errada é coisa agora Wilson ontem a gente comentou sobre a situação dos salários atrasados prefeitura e tudo mais tem uma nota pública aqui que a prefeitura publicou hoje dia 14 a gente vai dar uma olhada aqui pessoal nota pública aí ela justifica a desaceleração da economia como efeito da pandemia de coronavírus vem afetando não apenas aos cidadãos de forma individual mas também todos os municípios posto que a recordação de receitas tem relação direta com a atividade produtiva do consumo do país nesse contexto a prefeitura de requer comunica à população que os recursos recebidos até esta terça-feira não foram suficientes para efetivar os compromissos financeiros com o salário de abelho de todos os servidores municipais e aí ainda afirma que para o dia 20 deste mês existe a programação de repasse de mais de um milhão de reais do município para a Câmara Municipal por força de um dispositivo constitucional aí está aí a nota que termina falando por conta da insuficiência de recursos da ordem de 5 milhões a prefeitura de GQE aguardará o ingresso de receitas na segunda parcela do fundo de participações dos municípios do UFPM do dia 20 de abril e da cota do ISMS do dia 22 de abril sendo o dia 23 de abril a nova data prevista para pagar as verbas alimentares dos servidores públicos remanescentes aí a nota publicada o prefeito correto o que a prefeitura fez se expor a mostrar a coisa agora eu não sou funcionário da prefeitura tem nada a ver mas eu queria dar uma opinião se somente tivesse esses atrasos depois do coronavírus e da redução retração de receita talvez o entendimento seria de todos os servidores públicos no momento não é? mas a gente sabe que não que vem cá pegando desde o ano e 17 18 19 e entrou em 20 agora o coronavírus expandiu todos os problemas de março e fevereiro acabou o carnaval diz que a vida ela segue já vinha com problemas amigos todo mundo lembra em dezembro como foi que se comportou em relação ao desse terceiro eu não estou falando em nome assim para botar lenha na fogueira não mas o próprio servidor que leia a notícia o comunicado e explique será que ah não começou a prefeitura atrasar de março abriu que perdeu o controle do pagamento até o quinto dia útil não a briga vem de é só pegar aí os blogs as notícias pintar todas elas e ver que esse problema essa rédea já foi perdida lá atrás por isso que hoje talvez acredito porque eu converso com funcionários ouço sindicatos a gente né está entrevistando eles ouvindo eles vêm reclamando não é da hora não amigo amigos não vem da hora não que não lembra de quando a prefeitura falou queria fazer aquela auditoria nas contas queria reduzir em tal para organizar e foi um desgaste enorme não é que ia ter cortes nada mudou ou pouco ou nada então eu acho que a nota em que pesa a importância de que sempre a informação para nós é muito importante mas acho que quem tiver lenha e que é funcionário ou familiar de funcionário não está botando fé não está acreditando que é dessa forma isso é a minha opinião sim né porque já teve mudança de datas né falaram que ia ser tal dia aí chegou o dia e não foi aí já aumentou novamente e agora é um momento diferenciado não tem dúvida nós vamos reclamar isso por muito tempo tem o problema agora jogar para esse momento o que está lá atrás ruim não convence não isso é a minha opinião não é exatamente essa é a minha opinião e vai muita gente com certeza compartilhar o ler por onde essa notícia estiver a notícia oficial e não vai acreditar a esse problema do atuário essa crise que é eu vou te falar de Brasil é nacional né mas se falar no mundo tem países que tem uma solidez muito grande financeira econômica que está cheando tá cheando né mas não vai ser diferente agora a gente quer com relação ao funcionário municipal o problema já vem aí se arrastando né de hoje já vinha sendo mal conduzido eu estou dizendo o setor financeiro da prefeitura há muito tempo quando a prefeitura deveria ter dado um um o chamado freio de arrumação não deu e agora para arrumar agora nós estamos em abril maio junho meio do mês de junho em diante quando a gente espera já está respirando um pouco mais aliviada aí do coronavírus a prefeitura vai ter envolvida não vai ter vai ter agora esse apoio financeiro não vai ser o suficiente para colocar as coisas em dia não exatamente exatamente o Wilson o Dourado do Bem está informando aqui para a gente que o Vitor Lavins que não é secretário de saúde do município afirmou em vídeo que a prefeitura vai voltar a postar os dados referentes no boletim de jeito que é então publicaram ontem afirmou que não ia mais já voltou atrás já voltou parece que voltou atrás salva até esse print para depois não dizer que a gente inventou é bom printar isso aí daqui a pouco vai dizer que não houve que a gente não publicou então olha lá em cima está começando a bater cabeça não já está batendo cabeça demais ministro com presidente bora ver se aqui também não chega a esse ponto né divulgar uma coisa daqui a pouco diz que não é assim tal Isabel um abraço Isabel Castro vamos ver aí vamos ver bora lá vamos ver o que o pessoal está comentando aqui é isso Sérgio Trindade acompanhando a gente lá de São Paulo bom dia Wilson bom dia Rony avisa aí para esse pessoal de EQS cuidar que a doença existe oi todo mundo está sabendo não acredita quem não quer é verdade a Glace Brito está aqui ao meu ver a maioria do ser humano não tinha tempo para nada só pensando em trabalho ganhar dinheiro muitos não davam valor a família as coisas mais simples nem mesmo tinha tempo para Deus teve que vir uma pandemia dessa para o ser humano ter consciência que sem Deus não somos nada e para que dê mais valor às coisas pequenas está aí a Glace Brito enviando a sua opinião eu só acrescento Glace não discordo nada do que você falou mas eu coloco assim é uma coisa muito que a gente maximiza a gente está falando de Brasil que todo mundo só pensa em ganhar dinheiro eu não concordo o que nós queremos eu vou dizer em nome de milhares de pessoas graças a Deus a maioria das pessoas são pessoas do bem é dinheiro não é ter o dinheiro para pagar os compromissos mínimos porque você não sobrevive seu dinheiro se você não trabalhar não tiver o dinheiro água, luz telefone que para muitos é superfluo mas pode não ser não é a sobrevivência mínima eu acho que o brasileiro não é nem tão exigente é lógico que tem pessoas que tem muito dinheiro e como tem agora a grande massa do povo acho que não tem tempo nem de pensar em ganhar o dinheiro é pegar pagar gastar o dinheiro não dá então em nome desse eu acho que tem tempo para tudo o nome para se dedicar religiosa ser mais afetivo tudo tem tempo agora a questão do ganhar o dinheiro hoje é mais uma lógica da sobrevivência porque sem o Didi sem o Bambá não vai não é? se eu sentar dentro de casa e só fizer oração e alimentar do espiritual da fé ó amiga é o que eu digo eu estou falando em nome de pessoa a gente não sobrevive infelizmente a gente vai passar aperto nem todo mundo na casa vai entender que você só viva com trinto e na fé mas eu não gostaria que viesse para a gente entender isso um desastre desse que a natureza está nos pregando isso não é legal exatamente falando em dinheiro quase 6 milhões de brasileiros já sacaram o CoronaVal aqueles 600 reais destinados a trabalhadores autônomos desempregados pessoal cadastrado no Cádio Único e também outras medidas o Reconce funcionou hoje a lei que cria o Vale Alimentação Estudantil a gente vai acompanhar aqui como é que vai ser esse projeto a Alba já aprovou então projeto importante estava aquela dúvida não é isso a gente conversava e os alunos já que os colégios estão parados que se alimentam às vezes é a primeira alimentação e a mais forte do dia é o colégio o governador até fez uma uma live na qual ele sugere orienta que os pais que tem muito cadastro de estudante que não tem o CPF e é preciso ter esse CPF para poder fazer a destinação do dinheiro mas ele alegou o seguinte que não precisa todos os alunos que não tem o CPF a correr agora para a escola que por telefone ligue para a escola e mande colocar incluir lá na ficha o CPF para facilitar a destinação desse recurso ele vai fazer o cálculo do aporte de quanto vai precisar para cada aluno para ter como alimento ao invés de dar o próprio alimento vai dar o recurso para que essa família possa ter um período de alimentação de sobrevivência que é muito necessário Arilson Braga um abraço Arilson Helena Mulher de Coragem e Ação ó rapaz Vilma Pires o Sérgio você já falou o Rafael Rosa Santana Fernando Lucas Lima Eldorado quem informou sobre a volta dos boletins foi o o Vitor 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 Lavisco secretário eu até sabia dele porque que ele deu essa recuada aí na mudança do que a secretaria de comunicação o governo da prefeitura tinha decidido Hélio Bedrado Sandro Becker o pastor Sandro Becker grande figura missionário ele disse pastor não missionário ele disse que é missionário é homem de fé Avesane Giovanni ah rapaz se eu não me engano viu Avesane Giovanni é um cidadão posso ter errado eu vou olhar olha aí você tem a visão melhor do que a minha se são meus amigos que moram lá na Itália em Verona em Verona com a Chiquiense olha se é ele se eu abrir um pouquinho maior aí eu vou eu vou conseguir vê-los até pra saber como é que eles estão né não quero aqui antecipar não mas acho que é ele só vê como é que tá o nome aqui Avesane Giovanni se é essa família amiga lá em em Verona na Itália né ela é Chiquiense tava mais é isso mesmo são eles são eles oh rapaz então eu já posso dizer que é minha amiga Lisiane oh rapaz que saudade quanta distância né espero que vocês aí com toda a fé e estejam em paz né nesse país aí que também sofreu muito com essa crise Lisiane eu não esqueço de você como amiga como ex-colega de trabalho e que Giovanni a família e vocês estejam em paz é o que a gente deseja agora Wilson é uma notícia que a gente vai reproduzir no blog GQ Repórter foi que o governo da Bahia contratou gestão hospitalar para a IPAU né após a equipe de saúde do nosso município vizinho ser infectada com a Covid-19 né prefeitura de IPAU tinha divulgado pelo menos 12 profissionais de saúde do hospital geral do município haviam sido infectados com a Covid-19 é o governo da Bahia foi já publicou no diário oficial contratou né exatamente uma nova gestão para ir para lá para o hospital IPAU né para cuidar dos pacientes de lá pelo que eu sei essa gestão vai tomar a frente tomar a frente isso porque lá tem um diretor inclusive ele estudou aqui é o Alex acho que é o enfermeiro Alex e ele que está à frente do hospital vai entender aí como é que essa gestão vai fazer isso vai tomar segunda notícia não foi exonerado aqui não informa fala que o governo da Bahia contratou a empresa para gestão e operacionalização da unidade de pronto atendimento IPAU não pode né um hospital chegar a um nível desde uma cidade porque é um porte exatamente ele é de porte que é IPAU espero que resolva Tônia Félix Tônia Ribeiro esse pessoal está aí nos sintonizando estão conosco né então aí são novidades aí com relação a toda essa situação Pedro Correria esse não para Botafoguense é sim vai falar em Botafoguense é futuro cadê o nosso comentarista Botafoguense não ele anda fazendo lives orando junto aos amigos muito bom é melhor do que você ficar muito esperançoso na ronda sim a pê ronda o lado de adaptação teve que dar uma parada ele dá uma parada né japonês né exatamente mas aqui no Brasil está melhor que o Japão longe da família longe da família tem esse problema o Jorge Jesus voltou para Portugal para ficar perto dos familiares né agora o Ronda continua aqui e Botafoguense Barreto aí a gente dá umas misturadas nos temas mas o Jorge Jesus ele é é um sexagenário né idoso 66 anos mais do que lógico com as férias que o Flamengo está dizendo agora que não vai prorrogar vai esperar conversar com a Federação do Rio e ele voltar para a Rio da Flamengo voltar que vá tranquilo sem problema porque da outra vez quando ele retornou houve aquela conversa de ele estar infectado ele fez os exames e que dessa vez ele retorne mas retorne em paz tranquilo né já que ele deve deve permanecer aí por um tempo mais no Flamengo no Flamengo um abraço e o Jesus nem teve aquele caso dele que deu positivo depois do negativo foi o que você falou né essa situação né ele deu foi alguns casos assim meio complicados né foi até um susto ele já tem 60 ou quase 65 anos porque ninguém está infectado imagina imagina as pessoas que tinham convivência diária com ele todos os dias pegando na mão de jogador abraçando viajando para lá e para cá tem esse probleminha mas graças a Deus não teve nada com o Jorge Jesus teve até algumas pessoas na delegação do Flamengo da diretoria que contraíram a Covid-19 mas com o técnico com o jogador não teve nenhuma notícia inclusive aqui no Brasil a gente não tem notícia de jogadores atuando aqui que estão né que estão com o coronavírus teve se eu não me engano o presidente do Internacional ou foi do Grêmio que testou positivo mas jogadores assim comissão técnica a gente não tem notícia foi tá bom que a gente parou o campeonato né demorou um pouquinho mas parou na Itália inclusive uma partida da Liga dos Campeões isso que engorreu uma equipe italiana e da Espanha hoje já é apontada como sido causadora de uma enorme quantidade de casos de coronavírus na cidade da Itália e depois voltando para a Espanha porque vieram muitos espanhóis para a Itália para assistir o jogo da Liga dos Campeões um estádio lotado com 50 mil pessoas e de repente uma cidade que não tinha nenhum caso explodiu de casos após a partida para você ver é complicado mesmo uma outra notícia voltando para os casos ou as orientações relacionadas ao coronavírus é que o transporte intermunicipal em 69 municípios da Bahia permanece suspenso e já tem data dessa suspensão até quando? 3 de maio foi a alteração do decreto anterior e prorrogou agora a medida agora o detalhe 3 novas cidades passaram a integrar essa lista para formar em 69 Floresta Azul Santa Terezinha e Luna a partir de amanhã essas 3 agora o que me intriga já falei mas vou intrigar Candeias e Medeiros Neto Medeiros Neto Neto aliás estão autorizados a retomar o transporte eu discorrer esse transporte que é feito sem passar por outra cidade aí vem aqui mais outras que estão liberadas 16 no total estão Barreiras Bungas do Jalapa Canarana Candeiras Conceição do Jacuípe Conde Correntina Dias D'Ávila Entre Rios Guanambi Tamaraju Jiquié Medeiros Neto Nova Sol Pujuca e São Domingos então Jiquié aí eu vou fazer uma releitura disso Jiquié eu estou falando pela proximidade e como os ônibus de Jiquié vão para esse município com passageiros vou citar só alguns que estão proibidos e que fazem interligação rodoviária com Jiquié vamos lá Aurelio Leal proibido Barro do Rocha proibido vamos mais para a gente tentar se inteirar aqui dos municípios próximos Floresta Azul Gendu Bumogi Ibirataya Ileus Ipiaú Itabuna Itacaré Itagi Itajibá Itajuí porque vai para Itabuna vamos lá vou estou falando os mais próximos Itatim já na BR de Aguaclara próximo da gente vou ver aqui mais pego algum município que não fique distante de Jiquié Vitória da Coquinsa que também tem linha direto e o Matan eu fico a perguntar e vou tornar questionar o ônibus que vai sair de Jiquié vai para onde? vai para onde? vai para onde? e o que chega em Jiquié vem de onde? quem tem resposta? você tem, mãe? não tenho não tenho nem ideia como vai ser isso aí alguém aí que está ouvindo tem? como é que esse ônibus de Jiquié eu estou com vontade é porque eu não posso ir agora mas eu iria lá no guichê eu quero comprar passagem para onde é que eu vou? para que cidade? só tem aqui de Jiquié para é o que eu falei ontem na rádio é legal nada lugar nenhum porque não vai funcionar todos os lugares não, de Jiquié para Jitaúna pode de Jiquié para Iguara pode mas no intervalo dessas cidades tem outras cidades que podem estar nesses municípios que estão proibidos eu não entendo eu não entendo confesso que ainda não consegui tem que ter explicação tem que ter depois de tudo abriu o comércio parcialmente agora abri viagens parcialmente com municípios interligados interligados é rodazinha linda agora é vamos falar agora do nacional para encerrar o Mandetta avisou a sua equipe que ele estará deixando o ministério agora ele próprio esta semana diz que vai ser bem tido já admitiu isso está publicado na coluna painel da Folha de São Paulo é o que está publicado se nós estamos dando crédito a Folha de São Paulo no encontro com a equipe após a entrevista coletiva Mandetta foi aconselhado por algumas pessoas a pedir demissão imediatamente mas não concordou com a ideia o ministro entende que é melhor esperar até que a exoneração seja oficializada o Mandetta vem tendo constantes atritos com o presidente da república que é o Jair Bolsonaro o chefe do Planalto defende o fim do isolamento social completo em meio a pandemia do coronavírus e quer que apenas idosos e pessoas com comorbidades fiquem em quarentena então parece que essa novela parece vai encerrar com essa situação aí da demissão que o próprio Mandetta já admitiu que vai ser essa semana né Rony a batata dele já estava assando a batata dele já estava assando há muito tempo depois que eu ouvi ontem à noite uma declaração do presidente dizendo assim não podemos criar heróis quer dizer a gente sente que é um sentimento assim parece que de achar que o seu poder está sendo envolvido ou escondido por alguém que eu não sei eu não quero assim entrar no mérito não vamos torcer pelo menos eu acho que vida que segue não vai ser o primeiro ministro é evidente é evidente que é uma demissão em meio a um problema nunca visto né mas não é o primeiro ministro nem será o último que é exonerado por divergência seja ela qualquer eu só espero meu desejo não vou aqui falar pensando na influência política ou o que seja que o substituto transmita a população a mesma confiança técnica que o Mandetta e que seja bom se for vai se esquecer de Mandetta se a coisa explodir assumam a responsabilidade todos aqueles desde o presidente a todos os demais é o pensamento muito grosso e tem o Wilson tem um problema muito sério porque a Boaz relacionados a essa demissão que grande parte do pessoal que faz parte desse ministério que está ali na linha de frente também iria se permitir junto ao ministro agora você vê como você fala no meio de uma guerra a gente está descendo uma ladeira como o próprio ministro falou você vai trocar a roda do caminhão meu amigo descendo a ladeira e ele já está ali a par de tudo já sabe como tudo funciona está ali dentro já sabe os números e tudo toda a operação querendo ou não é o ministro que está à frente disso você fazer essa troca por questões de ciúme coisas pequenas políticas acho que o presidente tinha que pensar ele foi eleito para pensar no bem da população todo mundo está pensando em questão eleitoria eu acho que o foco está totalmente não quero entrar assim no meio mandeta apareceu demais mandeta pode ser uma sombra para meu governo mandeta é indisciplinado uma série de coisas pode ser dito agora eu concordo com você e com todos que pensaram assim o momento é inapropriado totalmente se nesse momento o presidente exonera o ministro da casa civil o ministro do governo o ministro da cultura não tem mais que ministro é secretário o ministro de tal de meio ambiente normal é algum setor que não está funcionando a justiça mas o ministro do foco do problema é estranhíssimo é algo assim eu espero que o resultado não seja desastroso esse é meu pensamento como brasileiro como cidadão como humano que sou que não seja desastroso agora é algo assim terrível terrível e o primeiro entendimento que se tem é de que o próximo não vai ser ele próprio que vai ser ministro ele vai falar o do presidente que é que ele fale o primeiro entendimento é esse porque se não falar cai também é degolado é degolado aí vai ficar trocando de ministro de saúde no meio da pandemia dessa não tem condições eu acho que é uma jogada política muito ruim a gente já comentou isso aqui eu acho que o Bolsonaro é muito mal assessorado porque essas medidas queima ele sendo que esse momento de crise a gente até comentou sobre isso vários líderes políticos que estavam com a moral em baixa conseguiram aumentar a sua popularidade exatamente por medidas corretas seguindo a ciência e tudo mais e ele vai contra tudo isso e a troca do ministro que é aprovado por mais de 70% da população talvez aí que é o problema o Rony ouvinte do rato está dizendo assim falamos em democracia mas vivemos e aceitamos a ditadura e diz que o povo é emércio qual o poder de decisão que o povo vai ter num caso desse num momento tão crítico desse mas vamos lá eu digo assim eu penso assim viu gente perdoe eu não sou político mas penso assim se eu um dia estivesse no cargo uma chefia de um executivo e eu tivesse um secretário que o cara fosse o máximo no trabalho dele consciente competente tecnicamente perfeito eu iria bater palmas pra ele não iria não criar ciúme desde quando ele trabalhasse bem e pro lado do povo eu acho que quem ganharia com isso era meu governo sem dúvida era meu governo sem dúvida porque você tinha ao seu lado um braço direito que o secretário como é que eu posso agora dizer que o presidente é mal assessorado eu não dou essa peixe eu acho que se ele é mal assessorado é porque ele permite ele permite se ele permite eu sou eu tenho dois filhos adultos aí os dois vão fazer ah meu pai tá errado isso aí que o senhor tá fazendo ah meu pai isso aí e faz tudo errado eu vou aceitar ô meu filho baixa a bola tentem ser presidente da república como vocês forem presidentes aí vocês fazem como vocês pensam ou prefeito ou governador mas peraí vocês estão agindo errado e querem que eu se é que eles três são os ou dois ou um deles se influenciam agora eu acho que eu não dou esse crédito a nenhum assessor viu é minha opinião eu acho que é o próprio é é o próprio Bolsonaro que ele tem esse estilo ele ele traz esse ranço da vida dele pessoal da vida de caserna dele de quartel dele de que as coisas tem que ser decididas assim da forma como ele coisa ele já tem bem agora eu até o defendo naqueles momentos que a que a os partidos contrários a ele ficam tentando né desqualificar tudo porque querem derrubar porque querem ter visibilidade eu até defendo mas de determinado momento ele tem umas atitudes que derruba tudo a vida ele não pode até acreditar que vai dar certo esse momento é um deles Luciano Ferreira tá aqui com a gente Jauma Passos nosso amigo artista de Jauma Passos deixa eu ver mais aqui é dourado a gente já falou Palos Cunha tá aqui tem gente pra tudo uns acham que cachaça cura outros rezam e não fazem por ti outros nem ligam como o como o prédio Bolsonaro é isso mesmo? Talvez por isso no Brasil o efeito da pandemia possa ser alarmante e lamentável dos piores eu não quero isso não meu amigo mas Paulo Garcia bom dia eu estou na escola Flamenguista aí eu fui aí é pra chamar é mesmo eu posso falar o nome não né o nome que a gente conhecia isso comia que nem uma brincadeira Marilton Santos Santos manda um bom dia pra galera de Serra da Pedreira Ana Maria Braga Rocha Ana Maria Braga Rocha essa não é Ana Maria da Globo não né Celina Mourinho Marilton Santos bom dia Wilson Novaes e a todos da equipe eu estou aqui em São Paulo mas sou de Jiquet e beleza José Schittini Zé Bolão é o homem é Zé Bolão conhece? conheço a pandemia está provando que quem manda é o povo nos últimos nos unimos e paramos a economia por imposição e medo do vírus atingimos o poder e podemos muito mais o difícil é nós organizar e pronto você me disse tudo disse tudo como pode mas também como não pode a todos José Magalhães Zé Zinho Magalhães Zé Zinho estamos chegando ao final né Rony chegamos ao final nesse novo horário que a gente vai seguir aí durante o programa de nove às dez hora de notícias marque aí na sua agenda amanhã no mesmo canal na mesma rádio você vai acompanhar aqui o programa agradecer demais as participações aí eu fiquei até assim imaginando que não teríamos tantas participações pela mudança de horário não vamos estar mais às dezessete mas fiquei feliz que muita 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 gente visualizou e recebeu o nosso convite para participar e participou e foi muito legal que bom que tenha sido assim e vai ser sempre assim sempre assim exatamente para terminar aqui José Squetinho na Serra gostei de sua opinião está aí é o Zézinho o Zézinho né está aí acompanhando a gente está lá na quarentena ao lado da esposa tem que ser a gente tem que se preservar nós somos desse grupo aí né perigoso tá bom então tá bom e essa manhã a gente volta a partir das nove horas agradecer todo mundo é só tudo ele lá de cima sem ele não se enxerga a lugar nenhum não se consegue fazer nada e cada vez mais a gente fica a acreditar nisso eu no comando de tudo sem dúvida a gente vai continuar trazendo informações sobre a covid-dezenove que é em toda a Bahia e no Brasil rezando para que essa fase passe logo a gente volte a viver nossa vida volte a ter nosso futebolzinho como o Wilson falou poder ir no cinema sair se abraçar com fé em Deus tudo isso vai passar mas por hora vamos nos resguardar e quem puder fique em casa sair use a máscara ou álcool em gel nas mãos em casa tem que ser sabão e água muito essa daqui eu não vou usar mais mas aconselho a você não ir na rua não ir no centro não ir em qualquer lugar no bairro no supermercado não vá ser uma máscara de proteção que é essa gotícula que sai aqui que a gente está conversando que está expelindo aqui ela é perigosa para outros contatos a gente depois higieniza e vá com cuidado que a gente precisa viver mais um pouco um pouco para mim muitos para muita gente para todos nós então valeu pessoal até amanhã obrigado a todos curtam o vídeo comente, compartilhe mande aí para os seus amigos valeu tchau tchau